Fala galera! E aí voltamos! Já descansamos porque tinha que descansar, já tá tudo resolvido, já dormi pra caramba e é isso aí, vamos lá! Então, nós vamos começar, não com novidades, as novidades vão vir aos poucos, até porque tem muita gente de férias ainda, né? Sim! Muitos carnavalescos, muitas personalidades de férias, então nós temos que esperar um pouquinho, mas... Como tem que gerar conteúdo, nós vamos falar sobre carnaval 2021, troca-troca de carnavalescos, de comissão de frente, de casal de mestre Sala e Porta Bandeira, aquela zorra, né? Que a gente sempre vê todo ano! Ah, que eu adoro! É, a gente adora! Mas, a Beija-Flor, né? Ela manteve o timaço todo! O time todo! Manteve, com méritos, todo mundo conseguiu! E vou te dizer, fez muito bem manter o time todo, porque se vier com o enredo daquele... acabou, hein? Exatamente! Então, né? A gente vai falar sobre a Beija-Flor de Nilópolis, vamos começar por ela, pela deusa da passarela, manteve o timaço todo... Olha, como a Renatinha já falou, se escolher um enredo bom, um enredo com pegada mesmo, com cara de Beija-Flor, vai pras cabeças! Não tem como a gente imaginar que a Beija-Flor não vai disputar esse campeonato de 2021! A gente não tá cravando nada, até porque o carnaval só tá começando agora... E, meu amor, se eu cravasse alguma coisa, eu estaria rica! Então, assim, mas a gente tá falando sobre o time que está se formando, né? E as nossas expectativas com esse time, baseado nesse time. E o time da Beija-Flor é um bom time! Claudinho, Selminha, dispensa comentários, os caras são feras demais! Marcelo Mizarides, tudo que ele já proporcionou pro carnaval, nas escolas que ele já trabalhou, nosso salgueiro, né, que ele já trabalhou... E nessa última comissão dele, que foi nota 10, é um cara também muito bom! Cid e Alexandre de Lousada renovaram mais um ano com a Beija-Flor! Eles voltaram a vestir bem a Beija-Flor, né, depois de 2018 e 2019... Achei as fantasias lindíssimas! Tendo um conjunto de fantasia irregular, voltou a ter um conjunto lindo de fantasias! As alegorias tiveram um probleminha ou outro, mas também passou, foi legal, foi bom! Bateria da Beija-Flor, sempre boa! A bateria da Beija-Flor, a Renatinha sempre falou comigo! É uma das baterias que ela mais gosta, não é amor? Eu gosto muito, não perdeu ponto esse ano, continua na pegada e manteve os mestres... Então, assim, a única coisa que eu fico um pouco preocupado, e eu espero que a Beija-Flor conserte isso, é o chão! Porque, desde 2018, quando ela gabaritou a Harmonia e Evolução, 2019 e 2020, ela não conseguiu notas boas, né, perdeu ponto, tanto em Harmonia e Evolução. E, antigamente, isso não acontecia. Então, é um erro que pode ser consertado, até porque a comunidade de Nilópolis é uma das mais marcantes do Carnaval, é uma das que mais berra o samba. Então, assim, dá pra ajeitar, dá pra ajeitar, acho que são pontos que dá pra ser consertado, e escolher um enredo bom, que aí vai com tudo pra 2021. Tem um ano todo pra resolver esse trem! E, galera, vamos se inscrever no canal, hein? Se inscrever no canal, dá uma moral aí pra gente, pra gente conquistar o nosso espaço, ativa o sininho que tá do lado de inscreva-se, pra receber notificações de vídeos novos. Segue a gente no Instagram, FalaGaleraOficial1, nosso Instagram tá bombando, tá muito legal a receptividade de vocês lá no Instagram. Mas também dá uma moral aqui pra gente no YouTube, se inscreve aí, se você que gosta de Carnaval e tá assistindo nosso vídeo e ainda não é inscrito, clica aí nesse negocinho vermelho. Vai, ajuda a gente! Valeu? E até o próximo vídeo! E aí